Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo a este canal, a este dia. Deus ilumine você hoje, sexta-feira, 26 de agosto. Deus abençoe muito a sua vida, a sua história, o seu coração. Que presente ter você aqui neste dia, nesta sexta-feira, tá? Se você é novo, nova aqui no canal, já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada. Todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida neste vídeo, tá bom? Isso é muito importante. E compartilha já o link deste vídeo com seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor, tá bom? Isso é muito importante. E você pode deixar já também no seu comentário o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar com muito gosto. Combinado? Então vamos lá para o nosso evangelho nesta sexta-feira, 26 de agosto. Mateus 25, do 1 ao 13. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando. Todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite houve-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes. Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam. De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. A porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu. Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, ontem você que veio aqui ouvir a homilia do padre ontem, ou que foi à missa, né? Você viu que o evangelho de ontem já falava sobre a importância da vigilância. Nós precisamos ser vigilantes. É. Precisamos ser vigilantes. Hoje Jesus está falando da história das virgens imprevidentes, que deixaram tudo para a última hora, que não se prepararam para receber o noivo. Isso aqui é uma metáfora da preparação que a gente tem que ter para, como eu dizia ontem, a segunda vinda de Jesus ou para nosso encontro definitivo com ele, a nossa partida na morte. Gente, a morte é a certeza de quem está vivo. Quem está vivo um dia vai enfrentá-la, né? E claro, eu não quero fazer uma reflexão pesada, fúnebre, mas sejamos maduros, gente, para enfrentar isso. Eu acho que é tão madura a pessoa que olha para o próprio fim, que pensa para o próprio fim, que procura estar preparada, né? Eu penso o seguinte, se Jesus está refletindo sobre uma coisa no Evangelho, é porque essa coisa, repetindo, desculpa, insistindo numa coisa sobre o Evangelho, repetindo essa coisa, é sinal que essa realidade é importante. Ele repete quando fala sobre a oração, ele repete quando ele fala sobre a necessidade da confiança em Deus e ele repete muito quando ele fala sobre a importância de vigiar. Depois, quando eu e você partimos desse mundo, estivermos diante do Senhor no juízo, não adianta falar, ah, eu não sabia. Ele vai falar, sabia sim. Muitas vezes eu falei na Bíblia sobre vigiar, muitas vezes os padres pregaram sobre estar preparado e vigiar. O que é vigiar? Como diz o ditado, se cochilar, o cachimbo cai. É estar alerta, no bom sentido da palavra, né? Existe um estado de alerta, uma tensão na vida espiritual que é muito positiva e saudável, que é a chamada tensão escatológica. Ou seja, quando a gente procura sempre se preparar, né? Estar pronto, preparado para ser digno do céu, estar com Deus, né? Você não sabe, mas talvez hoje seja o nosso último dia, né? Então, procure estar em estado de graça. Não vive, não viva em pecado mortal. Se confesse, ou afaste o pecado, ou viva uma vida digna de Deus, sabe? Obedeça a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas querem agradar todo mundo. Querem agradar o grupinho X, a minoria Y, querem agradar todo mundo. E é bonito que se respeite as pessoas. Mas quem está buscando agradar a Deus, né? E os direitos de Deus, da palavra de Deus? Muita gente não considera. Mas procuremos agradar a Deus. Procuremos amar a Deus e amar o nosso próximo. É isso que vai nos salvar, gente. É o amor. Mas não é esse discurso em, ah, eu amo e eu faço o que eu quero, eu desobedeço a palavra de Deus. Não, não. Se você desobedece a palavra de Deus, você não ama a Deus. É mentira. Se você desquide, você é que ama. O amor se manifesta na obediência. Jesus disse no Evangelho de João, olha, vocês serão os meus amigos, vocês me amarão se me obedecerem, se fizerem o que eu mando, o que eu peço, sabe? Então, gente, procuremos sempre andar em obediência a Deus. O que é estar preparado? O que é vigiar, de fato? É viver em obediência a Deus. Estar sempre na presença de Deus, obedecendo-o, né? Obedecendo-o. Eu sei que, às vezes, não é fácil obedecer a Deus. Eu sei que, às vezes, não é fácil crer na palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. Não é muito popular, tá, gente? A palavra de Deus não é muito popular. A gente quer agradar. Tem gente que é assim, vive para agradar as pessoas, quer agradar todo mundo, quer estar bem com todo mundo. Todo mundo é legal. Mas, olha, para obedecer a Deus, a gente vai ter que desagradar algumas pessoas, né? E para ser honesto com Deus e com o que a gente crê, a gente não vai poder concordar com tudo só para ser o legalzão da história. O legalzão não é salvo, mas o coerente, né? O sincero, que obedece o Senhor, esse sim alcança a salvação e vive preparado, né? Em tudo a gente tem que estar preparado, sabe? Você tem que estar preparado, por exemplo, para um imprevisto na sua família, né? Às vezes, sua esposa pode ficar doente. Você tem que estar preparado para um imprevisto na sua casa. Você tem que estar preparado para uma mudança de cidade. A gente tem que estar... Não é que a gente vai viver em um constante estado de alerta, mas o que a gente puder se adiantar, né? É bom. Por exemplo, nesses dias eu ouvi um especialista dizendo da crise financeira. Ele falou assim, olha, eu não sei como vai ser uma crise financeira que vai acontecer, que pode acontecer, né? Mas eu sei que quem for mais capacitado vai lidar melhor com a crise. Por exemplo, se muita gente ficar desempregada. Tiverem dez desempregados, e dentre esses dez, dois que falam inglês, ele dizia. Muito provavelmente esses dois vão conseguir emprego mais fácil que os outros, né? Porque eles se capacitaram, eles se prepararam de antemão para as crises que poderiam acontecer, né? Então, essa preparação, ela é saudável, né? Essa vigilância, esse estar sempre antevendo e fazendo a nossa parte. Nem tudo depende da gente, né? Tem muita coisa que depende de Deus, mas o que depender de você, esteja preparado. Como é que está a sua vida de oração? Está em dia? Como é que está o perdão que você precisa dar? Está em dia? A confissão? O amor? Você disse para a esposa tudo que precisava dizer? Você está tentando pelo menos seu marido melhor? Uma esposa melhor, né? Importante. Se a gente morrer tentando, a gente conquista o céu, né? É importante demais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce sobre vós e vossas famílias a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sob a água também, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quase esqueci a água, a bendita da água, mas lembrei e abençoei. Filho e filha, testemunho de fé hoje, testemunho público de fé hoje, é o seguinte, nós vamos digitar aqui em 10 segundos, não sai sem digitar, por gentileza, é o seguinte, eu escolho obedecer a Deus. Escreve isso aqui, tá? Muito importante esse testemunho público de fé. Em 10 segundinhos você faz isso também. E olha, escreva aqui nos comentários, se você quiser, óbvio, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte pra você, isso é muito importante também. Deus abençoe.